Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, família, dito isso, a gente tá aqui pra mais um Nerd React, dessa vez com o rap do Escanor, ou melhor, Escanor, que é do Lucas RT e Gabriel Rodrigues Prod Instinct. É o Instinct superior, né? Piada boa. Mas enfim, salve, salve pra equipe dos 7 minutos, os caras são um mito, vocês já viram aqui os reactzinhos, que bombo deles, mano. Eu já tô fã da Genkidama, tem aquela outra que eu amei também, mano, me fugiu agora. Enfim, todas. Resumindo, todas. Comenta aí qual é a tua música favorita do quinto pack do Drop Game Over. Comenta aqui que eu quero saber. Enfim, gente, vamos reagir a essa coisa ali, então deixa muito like, valeu, falouz e bora pra tela de react. Ah, e uma coisa muito importante, gente, tem videozinho sempre às 11h30 e às 19h aqui no canal, tá? Então não esquece, não perde, e ativa o sininho pra não perder as lives também, que é quase todo dia. Então, valeu, falouz e bora lá. Já estamos aqui, desculpa, gritei, mano. Então, só bora, só bora. Seria doideira se a gente fizesse um mangá. Ixi, a gente fez. É o Game Over Squad, link na descrição. Lembrando que o primeiro link na descrição é o vídeo original, então vai lá também. Olha isso, mano. Escanorzão bolado aqui, ó. Cê tá louco. Double bíceps. Argalho, mano. Olha esse vídeo, mano. Ordei morrer, eu sei que vocês querem. Cansei de viver na ilusão, como o Lucas da RZ disse. Isso é real, não é ficção. Eu não conheço meus limites. Eu quero a marca de roupa, irmão. Eu quero minhas dentes escritas no chão. Eu luto tentando por esse poder que apareceu em minha marca da maldição. Estou escuprindo sentimentos que eles não desejam ouvir. Estou cusprindo sentimentos só pra eu parar de sentir. Me alimento do seu medo e das coisas que vivi. Acontece que essa merda é difícil de digerir. Qual será a nossa punição? Já que somos o fruto da destruição. Mano, olha as altas picas. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Olha o Lucas. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. 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 Caralho Mano Não sei se vocês viram Que crítica foda Que música foda Quantos views tem isso aqui Deixa o like já aqui Eu já sou inscrito Um milhão Isso aqui deveria ter muito mais Caralho Os caras mandaram muito Enfim Espero que vocês tenham gostado Não esquece Primeiro link na descrição Vai lá Floda Fala Rafa Nunes reagiu a vocês Bota a hashtag Emt quando sai Enfim Espero que vocês tenham gostado Mano Muito foda O que foi a parte do Gabriel Rodrigues Mano Olha Na moralzinha Ele começou Eu já tava assim Yeah Beatzão Mano Caraca Mano O cara é o A parte do Deus do Rap Foi foda né Tava grávida E odeio O filho do Deus do Rap Mano Muito top A parte do Lucas No finalzinho Principalmente mano Orgulhoso Igual Scano Por tudo que eu conquistei Por tudo que Mano I am In the one In the sun Mança do jogo Mano I am In the one Caraca mano O cara meteu um inglês Mandou I am number one I am Tipo Shrines Enfim Galera Comenta aí Qual o teu Rap Favorito Do quinto pack Do drop game over Que saiu agora né Já digo que eu não tenho Eu não tenho uma favorita Eu tentei escolher Eu tentei Eu juro que eu Que eu falei Hum Eu gostei mais dessa Daí eles lançavam outra Eu acho que eu gostei dessa Daí lançaram o Geek Dama Bah mano O Geek Dama Agora é a top Daí Daí os caras foram lançando Com o Taquero Com o DK E eu falei Cara Não sei mano Lançar jogador número 1 Eu falei Mano Do céu E agora Eu não consigo escolher Inclusive eu tô viciado Em jogador número 1 Tem um MCC De mano Do céu Que música gostosa Então vai ver o react Que tá top Aqui no canal Enfim gente Já falei demais Não esquece de comentar Se inscreve no canal Que ajuda demais Então valeu Falou E fui